Opa, meu amigo! Pensa, cara! Pensa, cara! Pensa, família! Pensa, pai! Oh, meu garotão! Como é que você tá? Opa, é o Gangnam Style Gangnam Style Pensa, cara! Pensa, cara! Pensa, cara! Gangnam Style Gangnam Style Gangnam Style Gangnam Style Pensa, cara! Gangnam Style Pensa, cara! 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 O que é isso? Sexy Lady Sexy Lady Sexy Lady